Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia, Rainha do Céu e da Terra, Refúgio dos Pecadores, nós, aderindo ao movimento sacerdotal mariano, consagramos-nos de modo especialíssimo ao Vosso Coração Imaculado. Com este ato de consagração, pretendemos viver convosco e por meio de Vós, todos os compromissos assumidos na nossa consagração batismal, comprometemos-nos igualmente a realizar em nós a conversão interior tão pedida no Evangelho, a qual nos liberte de todo o apego a nós mesmos e dos compromissos fáceis com o mundo, para estarmos como Vós, sempre e unicamente dispostos a fazer a vontade do Pai. E enquanto pretendemos confiar-vos a Vós, Mãe docíssima e misericordiosa, a nossa vida e vocação cristã, para que tudo disponhais para os Vossos desígnios de salvação, nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo, comprometemos-nos a vivê-la, segundo os Vossos desejos, em particular em um renovado espírito de oração e de penitência, na participação fervorosa na celebração da Eucaristia, no apostolado, na reza diária do Santo Terço e no modo austero de vida, conforme o Evangelho, que a todos dê bom exemplo de observância da lei de Deus e do exercício das virtudes cristãs, especialmente da pureza. Prometemos-vos ainda manter-nos unidos ao Santo Padre, à hierarquia e aos nossos sacerdotes, de modo a opormos uma barreira à onda de contestação do Magistério, que ameaça a Igreja até os fundamentos. Debaixo do Vosso amparo, queremos tornar-nos apóstolos desta hoje tão necessária, união de oração e de amor ao Santo Padre, para quem suplicamos a Vossa especial proteção. Prometemos-vos, por último, levar, quanto nos for possível, as pessoas com as quais entrarmos em contato, a renovar a sua devoção para convosco. Conscientes de que o ateísmo fez naufragar na fé grande número de fiéis, de que a dessacralização entrou no Templo Santo de Deus, de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo, ousamos levantar confiantes os nossos olhares para Vós, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, misericordiosa e poderosa, e ainda hoje invocar e esperar de Vós a salvação para todos os Vossos filhos. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Amém.